Os alunos do terceirão do Colégio Alfa Objetivo de São José visitaram o campus Grande Florianópolis, na cidade universitária Pedra Branca, nesta quarta, dia 16. Foram cerca de 30 estudantes que se preparam para o vestibular. Bom, eu pretendo fazer educação física e eu gostei muito da Unisul, tem um campus muito grande, bem amplo. Arquitetura. Achei bem legal, se eu não passar, eu pretendo fazer. Porque eu acho legal, eu gosto da parte de decoração, né, isso. A acadêmica de psicologia Daniela Galdino acabou de ingressar na equipe do Unisul.futuro. Com certeza, eu acho que é um momento que ele pode estar em contato com a prática. Isso é fundamental para estar ajudando também na escolha e todas aquelas decisões que ele tem que tomar no terceiro ano.